O Cris Lander tem 8 anos. Como todo menino dessa idade, vai à escola. Há cerca de duas semanas, ele sofreu um acidente na hora da entrada. A gente estava chegando na escola, saindo do nosso carro, ele de mão dada comigo. A motorista relatou que não nos viu porque duas motos fechou ela e ela acabou acertando o Cris, que caiu no chão e machucou a perna de leve e teve que dar três pontos no rosto. Nós fomos direto para o HPS, chegando lá como o rosto dele estava sangrando, ele estava no meu colo e já teve o atendimento de imediato. Então tivemos que ficar lá por volta de 8 horas mais para ele poder ter o jejum e fazer a sedação para poder dar os pontos. Até aí correu tudo bem. Na semana seguinte, quando foi ao hospital para a retirada dos pontos, os problemas começaram. E aí os médicos tentaram retirar o ponto sem a sedação, não conseguiram e aí foi agendado para estar retornando na sexta-feira já com o centro cirúrgico marcado para poder realizar o procedimento. Segundo a Ariene, o procedimento estava marcado para as sete e meia da manhã e só ocorreu de fato após as dez e meia. Nesse tempo, o menino teria ficado agitado e ela decidiu gravar a situação. Chegamos lá às sete e quinze da manhã com ele em jejum, sendo que estava marcado para as sete e meia. Quando foi 8 horas, eu comecei a questionar do tempo, que horas que estaria marcado. O pessoal da recepção não soube informar, falou que eles já estavam cientes. E aí eu fui de tempos em tempos lá perguntando, explicando a situação, que ele era autista, por isso mesmo que o procedimento tinha que ser feito com a sedação, que o tempo de espera dele era curto, que era imprevisível. Qualquer momento, ele já estava agitado, ele poderia estar entrando em crise, ele ia gritar, ele ia se jogar, ele ia se bater e aí tudo ia ficar mais difícil. E a recepção sempre informando para algum setor lá de dentro. Quando foi cerca de nove horas, mais ou menos, nove e cinco, veio o primeiro médico que chamou a gente para tentar novamente fazer o procedimento sem a sedação. Falei, olha, está marcado para sete e meia da manhã, a gente está aqui, o menino está em jejum, ele já está agitado, ele é autista, já foi tentar esse procedimento sem sedação, não tem como estar fazendo, senão vai machucar ele, você não vai colocar a mão no meu filho. E aí falou que teríamos que estar aguardando vagar o centro cirúrgico, porque ele não estava sabendo de nada, simplesmente alguém tinha pedido para ele ir lá e estar retirando o ponto de uma criança. Em maio deste ano, foi aprovada uma lei municipal que garante prioridade no atendimento a pessoas portadoras de transtornos do espectro autista. Para a Ariene, essa legislação não foi respeitada. Já é uma lei que já está em vigor, né, inclusive agora todos os estabelecimentos de saúde, de comércio, qualquer lugar, tem que ter juntamente na placa preferencial o símbolo do autismo, né, e que a gente ainda não encontra, eu não vi lá. E assim, não foi dado nenhuma importância para isso.